Oi, meus queridos! Sejam bem-vindos ao canal mais eclético do Brasil! Ai, gente, esse canal aqui é um canal que fala sobre tudo. Eu falo sobre cabelo, sobre vida no campo, sobre arte. Eu faço de tudo nesse canal, gente. Aqui eu estou acendendo um foguinho aqui no fogão a lenha. Olha que beleza! No nosso sítio aqui, Rancho da Paz, estou fervendo um leitinho de cabra. Olha aí que beleza, gente! Nós acabamos de tirar o leite da cabra. Quem está acompanhando aí já viu meus cabritinhos, né? Meus filhotinhos, que gracinha! Aí, galera! Abraço para vocês! Beijão! Vou curtir meu foguinho aqui. E hoje está fazendo um friozinho. Essa noite choveu demais. Curti aqui meu calorzinho aqui do meu fogãozinho a lenha. Beijão! Tchau! 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 Obrigado.